Olá, nós estamos de volta com o Minuto EG e eu falo direto da UEG Campos Pirinópolis, onde acontece o quinto congresso de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Estadual de Goiás. Na última quarta, houve aqui o lançamento da TV universitária, a UEG TV. Na solenidade, estiveram presentes o reitor Haroldo Heimer e o coordenador de rádio e teledifusão da UEG TV, Marcelo Costa. Para conferir toda a programação da TV, basta acessar tv.ueg.br, que você confere a programação completa 24 horas por dia. E olha, na quarta também houve a abertura do congresso e nós recebemos Maria Zaira Turk, que é presidente da FAPEG. Ela falou sobre o tema deste ano, que é ciência para redução das desigualdades. Então, se você quiser saber tudo isso e muito mais, basta ir lá no portal da Universidade, ueg.br, e conferir as matérias na íntegra. Para saber mais do que acontece na UEG, basta ficar ligado no Minuto EG. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!